Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Atualmente, 420 policiais e 93 viaturas estão no Estado em força-tarefa para combater a onda de violência que se estende desde o início do ano. Os agentes atuam juntamente com a Polícia Militar do Ceará, garantindo a segurança nas ruas. Na última semana, nenhum ataque foi registrado. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo, os poucos crimes registrados no Estado nos últimos dias não estão necessariamente relacionados à ação de organizações criminosas. São mais oportunistas que estão aproveitando o clima de terror que foi estabelecido para manter ainda um pouco desse clima no Estado do Ceará. Os agentes da Força Nacional serão retirados do Ceará aos poucos. Mas a decisão pode ser revista caso novos ataques voltem a acontecer. A retirada das tropas visa preparar a Força Nacional para atuar em outros estados. O ministro Paulo Guedes disse que a equipe econômica trabalha para conseguir uma economia de R$ 1 trilhão nos gastos da Previdência num período de 10 anos. Ele não detalhou os pontos dessas minutas que estão em discussão na equipe econômica, mas perguntado sobre a questão da idade mínima, observou que se ficar estabelecida em 57 anos para mulheres e 62 para homens, aí o período de transição do atual modelo para o próximo terá de ser mais curto. Paulo Guedes disse que em relação à capitalização, que é quando o trabalhador contribui e ao se aposentar recebe o que ele mesmo depositou, diz que isso é um segundo capítulo dessa discussão e que o objetivo da reforma da Previdência é salvar a Previdência atual e acabar com as desigualdades. O nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram, que foi produzir um sistema que piora a desigualdade e ao mesmo tempo destrói empregos em massa. São dezenas de milhões de empregos destruídos por um financiamento equivocado, uma série de defeitos que ela tem. O botijão de gás de cozinha de 13 quilos está mais caro. O preço foi reajustado pela Petrobras e agora é de R$ 25,33. No último aumento, no ano passado, o preço havia sido fixado em R$ 25,07, ou seja, desta vez subiu R$ 0,26. Mas o preço que chega ao consumidor é outro. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, esse novo reajuste vai variar entre 0,5% e 1,4%, dependendo do polo de suprimento. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a média de preço da botija no Rio é de R$ 64,25. Mas o consumidor ainda pode encontrar mais barato. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto